Já estamos de volta. Olha, Teresina vai sediar pela primeira vez o evento evangélico, o grande sermão da montanha. Serão três dias de pregação e louvor. Vamos saber mais detalhes de como esse evento vai acontecer na capital piauiense. E nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Marconi Santos. Bom dia, pastor. Olá, muito bom dia. Muito bem, pastor. Então, como é que vai acontecer o grande sermão da montanha? O sermão da montanha já é um evento que acontece em todo o Brasil. E Teresina será a primeira vez que vai sediar esse evento. O sermão da montanha tem início hoje, amanhã e domingo pela manhã o encerramento. Serão três dias, é precisamente na Elite Eventos, atrás da G3 Telecom. E será um marco dentro de Teresina, tenho certeza. Muito bem. Tem presenças, nomes de pessoas nacionais que vêm para... Como é que vai ser um pouquinho a dinâmica lá? O evento vai acontecer, como já disse, começando hoje. Estará conosco Voz da Verdade, que é uma banda conhecida no meio cristão, assim, há mais de 30 anos. Também a cantora Cristina Mel, que é outro nome nacionalmente muito conhecido. Também a cantora Thalita, também. E o pastor Iosef Akiva, um judeu. Pastor Júlio César, primeira vez em Teresina. E o nosso reverendo, Denis Costa, que também será um dos ministrantes durante esses três dias. Mas, então, quem for ao evento vai poder assistir palestras, vai ter show. Conte um pouquinho o que vai ter na programação. O evento vai ser completo. O evento vai ter palavra de Deus, vai ter muito louvor. E também você será muito bem recebido por toda a nossa equipe da região 181. Então, vai ser três dias maravilhosos. Você vai ter total segurança e também comodidade durante os três dias de evento. Pastor, quem é que pode participar? Todos podem participar, independente da sua religião. Independente se você tem religião ou não, você é o nosso convidado para estar conosco e viver essa experiência tão extraordinária que será o grande Sermão da Montanha. Pastor, então um pouquinho... é uma experiência que já ocorre em todo o país, né? Sim. Como é que é fazer esse evento em Teresina pela primeira vez? Para nós foi muito desafiador, na verdade, né? Recebermos tantos nomes, assim, nacionalmente conhecidos. E foi um desafio que nós aceitamos com a força de Deus fazermos isso. Temos uma grande expectativa, porque não está sendo apenas Teresina que está participando, mas nós estamos recebendo pessoas de todo o estado e até de outros estados também. Nós estamos recebendo pessoas tanto do litoral como também do interior do nosso estado, caravanas que estão vindo. Então, eu tenho certeza que, como acontece, já disse, em todo o Brasil, e é um sucesso, aqui em Teresina não será diferente. Será um sucesso extraordinário. E a expectativa de público, Pastor? Nós estamos esperando por noite a lotação máxima do espaço, que são 1.200 lugares. Então, nós estamos esperando essa lotação máxima durante esses três dias de evento, 1.200 lugares. Por isso, fizemos inscrições. Bem, ainda dá tempo ou não dá mais? Dá, sim. Você pode fazer sua inscrição diretamente hoje, ainda na Elite Eventos. Você tem toda a comodidade de você parcelar. É um valor muito simbólico, não é um valor alto. O valor que você pagar, você já participa dos três dias de evento. Não é por dia, mas sim te dá o direito de participar dos três dias de evento. Então, é um valor simbólico. Você pode fazer diretamente hoje na entrada da Elite Eventos. Hoje começando às 18h30, amanhã começando às 17h30, e no domingo às 9h da manhã, que será o grande encerramento. Pastor, que mensagem o senhor deixa para todos nesse período? Que é o período que se chama mais a reflexão, que se chama mais ao nosso íntimo em oração. A palavra que eu deixo nessa manhã para todos que estão nos assistindo, nessa belíssima programação, é que você tenha total consciência que não foi coelho, não foi chocolate, mas foi uma cruz pesada, foi uma coroa de espinho que ele enfrentou para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Pastor, bora reforçar aí o convite, né, pastor? Hoje, então, você não pode perder. Se você não viajou ou se você está pensando que não ia ter nenhuma programação, te convido, nós te convidamos, a Igreja do Evangelho Quadrangular, região 181, na pessoa do nosso reverendo Denis Costa, está de braço aberto para te receber na Elite Eventos, na rua Júlio Mendes, número 300. Hoje, às 18h30, amanhã às 17h30, domingo, às 9h da manhã, o grande sermão da montanha, você é o nosso convidado. Independente da sua religião, do seu credo religioso, você será muito bem-vindo em nosso meio. Mas, só para a gente reforçar, que ainda dá tempo conseguir o ingresso. Claro, você pode correr hoje, você vai fazer sua inscrição, tá? Sem nenhum problema, nós temos uma equipe lá para te receber. Se o evento começa às 18h30, então chega lá às 18h, às 17h45, você faz a sua inscrição, é muito simples, rápido, fácil, e você vai ter muitas mensagens de Deus durante esses três dias, louvores que marcaram gerações. Certo, obrigado, pastor. Sucesso no evento. Muito obrigado, eu agradeço o espaço. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo e uma ótima Páscoa para todos vocês. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti